que gente ó eu tinha esquecido de fazer o vídeo o vídeo eu acabei enchendo os outros que tem que ser rápido né que eu coloco tá quente ó coloca um pouquinho e já vem fecho agora aqui agora eu vou deixar mornar um pouquinho né para não estourar na água não põe na panela de pressão com água depois ele estoura e vou colocar na panela de pressão e deixar ferver 30 minutos depois pegar a pressão deixa 25 a 30 minutos para poder esterilizar esses vidros eu não lavo porque já vem de fato esterilizado bem limpinho aqui já ferveu ó já fundi o meio de cultura bem fundido depois é só para esterilizar para não pegar bactéria e na hora que eu só vou mostrar outro vídeo agora na hora que eu tiver fazendo o semeio que depois que eu esterilizar eu vou deixar ele esfriar de um dia para o outro para poder é para poder a gelatina ganha consistência o meio ganha consistência na hora que ele tiver bem consistente aí eu faço outro vídeo mostrando o semeio tá e aí e aí